Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia, todos. Bom dia. Já beberam água hoje? Eu falei do abacate, mas eu só falei porque eu tomei, ó, toddy. Gente, tomei toddy porque eu tô com uma preguiça. O abacate você tem que bater. Eu não gosto do abacate natural, não, tá? Eu gosto do abacate misturado com açúcar. Açúcar não, porque eu tomo mochila e tal, mas tipo açúcar. Adoçado, né, gente? Então, eu falo assim que eu amo, mas eu gosto do que dá pra fazer com ele. E eu não gosto de guacamole. Muita gente pergunta se eu gosto de guacamole. É assim que falo? Eu não gosto, não. Mas... É porque eu não gosto de tomate. Eu sou muito chata pra comer, vocês sabem, né? Eu gosto de tomate, não gosto de cebola. Assim, gosto, mas não o tomate, o molho de tomate. O gosto que a cebola dá na comida, mas não a... Ela já trocou de roupa, botei um arquinho. O cabelo não tá muito bom, mas é o que temos. E... Vou ali. Minha mãe quer que eu compre mais coisas. E eu vou lá, né? Atendo os desejos da rainha. Da rainha. Então, eu vou lá, como vou a filha, vou atender os desejos da rainha. Comprar o que ela quer. Cadê minha bolsa? Achei. Vambora. Vou ver se eu mostro pra vocês. Esse tênis, gente. Que saudade que eu tava de usar um All Star. Ele tá muito sujo, mas esse filtro eu tô deixando ele bem limpinho. Mas ele tá sujo demais. Eu adoro All Star. Nossa, eu amo. Lembro a minha época do colégio. Saudade. Meu filho, você me ama. Você ama sua tia. Você ama, meu amor. Você é muito lindo, filho. Olha que lindo dele. Olha, meu filho. Vai correr. Vai correr. Vai, Mike. Vai correr, tia. Coloca o like. Olha, Mike. Ó. Parou, filho. Sentiu um cheirinho, né, meu amor? Minha filha, ainda não tá arrumada. Olha só, gente. Minha mãe quis comprar manta, né, mãe? Isso aqui é um seixe pra pôr manta. Almofada. Mais almofadas de casa. Um monte de capa de almofada. Mais almofada. E agora a gente vai ver coisa ali, ó. Onde, mãe? Cadê? Porcelana. 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 Há condições de a gente ter porcelana, não. Porque a gente quebra. Mas minha mãe insiste, né? Então vamos ver. Olha, tem umas bem diferentes aqui. Ai, eu gosto de umas coisas mais fofinhas. Isso é muito chique pra mim. Eu não gosto. Olha quem tá aqui no... Meu Deus. Juliana, voltá. Juliana, voltá. Vai tirar foto comigo? Eu sou muito sofã. Tira foto comigo. Ai, eu assisto todas as vidas. Não sei o pequeno. Ai, obrigada. Ai, não, não. Não, ele é muito simpático. Hoje eu não vou estar... Olha que lindo, né? Olha só, gente. A mãe falou assim... Ah, tô precisando de capa de almofada. Olha quanta capa de almofada. É, o que eu falo, gente. Eu não dá. Não controle. Ela queria levar uma jarra. A gente nem bebe suco lá em casa. Gente, a gente não bebe suco, Rafa. Mas é de catinha. Não, mas se eu quiser fazer suco de laranja, eu não posso. Eu não quero mais. Eu não posso. Olha aí o meu carro. Faz uma coisa. Gente. E ela comprou prato. Linda. Tudo lindo, né? Tudo lindo, tudo lindo. Tudo muito belo, muito lindo. E aí, ó. Tem aquelas paradinhas que eu já tinha mostrado pra vocês. Quando tiver arrumado, eu vou mostrar mais. Agora bora guardar e bora. Bora, né, irmã? Vamos. Meu Deus, Juliana, voltar. Oi, de novo. Tudo bom? Tudo bem? O que é, mãe? Ah, não. A minha mala tá meio bagunçada. Olha que lindas essas coisinhas. Antes. Que almofada pra você resgatar. Que isso? Antes. Gravem antes. Agora o depois. Olha só como as almofadas deram tchan. Acho que tudo nova. A gente ficou muito legal com as almofadas novas. Achei e a gente comprou só. Essa, essa, essa. Essa daqui já tinha, mas eu achei que ficou super bonito. Vocês gostaram? Olha, gente. Minha mãe tinha que fazer combinado. Coisa combinada. Ó. Ela gosta de combinar coisa. Xícara de café. Xícara de café. De que chá? Xícara de chá. Pote. 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 Tem pote. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Ai, Jesus do céu. Olha que lindo, meu Deus do céu. Coisa linda, meu Deus. Coisa linda, linda, linda. Olha o tamanho desse prato. Olha o tamanho desse prato, Brasil. Olha o cachorro, gente. Ali o cachorro. A gente também pode fazer assim, ó. Olha, vai. Ela vai ensinar. A louça, né? Que vai formar. Ô, Jesus. Gente, nós também compramos esse copo aqui. Olha como ele é legal, tá vendo? Esse aqui é adesivo. Vai sair. Nossa, achei muito legal. Minha mãe também quis comprar copo de limão. Copo de limão, que ela tá na vibe do limão. É isso. Acho que foram essas compras, né, mãe? Acabou, não? Acabou? E aqui tem esse aqui que ela também quis comprar da outra vez e ela não usa. E esse troço aqui, ó, de papel. De papel não, de pano. Pode ser de papel também.